Nossa e Pai da Pássia do Cristo, gostaria de agradecer o hino musical da Arca Cristã, aleluia, a cidade do bom Deus. Agora não esqueça de curtir, comentar, se inscrever, compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho para receber anúncios de fãs diárias no canal no Youtube do seu psíquico do povo Carlos Alves. A nossa missão de hoje fica em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 12, que diz Glória a Deus! Ora, pecando, aleluia, assim contra os irmãos, se ferindo a sua graça, consciência, pecais contra Cristo, aleluia. Aqueles que pelo seu exemplo levam outros ao pecado e à ruína espiritual, pecam não somente contra aquela pessoa, mas também contra o próprio Cristo. Comete um grave pecado, o propósito da morte de Cristo é assim, considerado de pouco valor em comparação aos desejos egoístas da pessoa. Então, seu Jesus Cristo não se agrada desses falsos profetas que estão tentando levar muitos ao inferno. Então, a própria Bíblia fala que, ai daquele, né? Porque até os escolhidos, eles seriam enganados se não tivessem ligado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado você, onde tem que pôr sua planta nos seus pés. Fuja desses falsos profetas que prometem casa, carro, porque a palavra do Senhor tem que ser pregada, tem que cura e libertação. E busque sua salvação, que somente há em Jesus Cristo, que é o nosso, aleluia, nosso trunfo maior. O nosso galardão não está nessa terra, está no céu. Se prepare para a vida do Senhor Jesus Cristo, que está próxima. Que o Senhor venha te abençoar nesse dia abundantemente, te damos direcionamento. Fuja desses falsos profetas, desses loucos cobertos de cordeiro. Aleluia, que o Senhor venha te abençoar, abrir os seus olhos espirituais, em nome de Jesus. Bendite na palavra do Senhor Jesus Cristo, de dia e de noite. Peça a sabedoria do alto que vem do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor transforme o seu dia nesse dia. Liberte, aleluia, renove e traga a paz e a cura, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus.